No Fórum Eleitoral de Vargem Grande, cadeiras vazias e movimentação pequena. Quem está procurando atendimento é gente que não quer deixar para a última hora o recadastramento biométrico. Em Vargem Grande, cerca de 32 mil eleitores devem fazer o recadastramento biométrico e a média é de 200 atendimentos por dia. A identificação biométrica vai reforçar a segurança da identificação do eleitor antes da votação. As urnas eletrônicas com leitor biométrico autorizam o eleitor a votar após o reconhecimento das suas digitais previamente cadastradas. Para fazer o recadastramento, o eleitor deve apresentar a cópia e original do documento de identidade, CPF, título eleitoral e comprovante de residência. O eleitor tem que trazer identidade, CPF e comprovante de residência no mínimo três meses, que nesse caso agora é abril, até maio de 2016. Conta de luz, contra-cheque, nota fiscal de armazém. O eleitor vai comprovar o domicílio eleitoral no mínimo três meses. Sra. Nabi, quais são os prazos para que o eleitor possa fazer essa atualização? O eleitor vai ter até 13 de outubro. Se o eleitor não comparecer dia 14, o título já vai ser cancelado. Nós podemos fazer em média atendimento por dia 200 pessoas, porque nós somos seis atendentes atendendo. E como é que está a movimentação, a procura, já para as pessoas que estão fazendo já essa atualização? Muito fraca, né? A gente ainda não está nem com a metade. Ainda nem, agora que deve ter feito um 10%, nós temos que fazer o recadastramento, 32 mil eleitor no município de Vargem Grande, até 13 de outubro. Este aposentado aproveitou para fazer a atualização com antecedência, e acha importante fazer o recadastramento. Rapaz, é porque eu sou brasileiro, a primeira importância é essa, porque eu sou brasileiro e tenho que exercer o meu direito de cidadão e brasileiro até o fim. Então você acha importante? Eu acho importante fazer isso e para colocar as pessoas certas no lugar. A importância é que se ele não fizer o recadastramento, ele vai ter seu título cancelado, não vai poder votar nas próximas eleições, não vai poder usar para a faculdade a certidão de quitação, não vai poder para concurso público, não vai poder para fazer matrícula na faculdade, e tudo é importância, sem contar que é o dever de cidadão, né? O título da gente é um documento que a gente precisa muito bem, e é para a gente ajudar as pessoas que querem fazer o país melhor, né? A gente vê que você não deixou para a última hora, por quê? Não, eu vim logo com o tempo para não ficar muita gente na fila, e a gente vindo com o tempo faz mais ligeiro e fica mais despreocupado com o documento da gente em dias.